Gabinete do deputado Antônio Granja, representante do Vale Jaguaribe, cidade do estado de Ceará. Nessa manhã, Antônio Granja, o senhor esteve recentemente em Brasília e temos algumas pautas para conversar com o senhor, é importante para que os cearenses e os jaguaribanos possam estar a par das ações do deputado que está no sétimo mandato na Assembleia Legislativa, representando o povo cearense. O Elton Freitas, Diário Vale do Ceará, amigo. Bom dia, o Elton Freitas, cumprimentar todos os telespectadores, todos os internautas, sempre é alegria estar recebendo você aqui na Assembleia. Aliás, você tem sempre marcado presença em todos os eventos lá da região do Vale Jaguaribe, independente do município, e tem com muita constância a sua presença aqui na Assembleia, a busca de informações, procurando aqui os deputados, deputadas, e isso é importante. Levando sempre aos telespectadores, aos internautas, a informação precisa, de primeira hora, está certo? Então, inicialmente, eu quero parabenizar pelo seu trabalho. Antônio Granja, o senhor, como deputado experiente e deputado de compromisso, compromisso com os prefeitos do Vale Jaguaribe, das cidades que o senhor representa, recentemente começou uma obra que foi emenda do senhor para a reforma da construção da Praça da Matriz no município de Morada Nova. É uma obra que já está em andamento e tivemos essa informação. É, graças a Deus, graças a Deus e a boa relação que a gente tem com o governo, desde a gestão do ex-governador Cid Gomes, oito anos, Camila Santana, Isolda Sela e agora com o nosso querido amigo, deputado Amando Freitas, a gente tem conseguido aprovar muitos pleitos importantes para os municípios. obras de todo tipo, obras estruturantes, obras de menor monta, uma quadra de esporte, um posto de saúde, enfim, diversas obras. E Morada Nova não é diferente, tem recebido muitas demandas pelo nosso trabalho. Agora mesmo está se concluindo uma obra de pavimentação lá na comunidade de Pátios, ali naquela região ali entre Lagoa Funda e Sarrão do Oraru, e está na Praça Matriz iniciando uma obra. E temos outras demandas já aprovadas. Essa obra lá que está começando, lá na Praça Matriz, está certo? É um volume superior a um milhão de reais. E a gente fica muito feliz quando tem um prefeito que quer fazer uma parceria. Ivanderlei tem sido um grande parceiro, um grande amigo, onde faz o projeto, está disposto ao município colocar a sua contrapartida. E a gente quer, realizando essas demandas, melhorar a qualidade de vida das populações, está certo? É embelezar as cidades, trazer uma praça dessa traz lazer, é um espaço para caminhar, está certo? É um espaço para trocar ideia, sentado no Banco da Praça, conversar. Enfim, eu sou feliz quando vejo essas coisas acontecerem. E não é fácil, isso é um esforço muito grande, está certo? E quando a gente vê isso realizar, é o coroamento importante para mim, para o prefeito, para todos os cidadãos morados no Novense. O senhor, no Vale de Jaguaripo, também tem representações em outros municípios, inclusive foi prefeito de Jaguaribara. Mas em Limoeiro do Norte, aconteceu agora, recentemente, em poucos dias, vai fazer sete dias, da posse da Dilmara, por ocasião da licença do prefeito Zé Marinho. O senhor não pôde estar, mas o senhor é parceiro do grupo, do ex-prefeito Dilmara, juntamente com a prefeita Dilmara. Já pensando em projetos, já pensando em avançar nessa pauta Limoeiro, para que possa ajudar também nesse período da gestão da Dilmara, caso se estenda para um ano, porque foi 120 dias, deputado. Eu já conversei com a Dilmara, a Dilmara é uma parceira nossa, o grupo do doutor Dilmara, está certo? E ela, nesse início, está fazendo rapidamente um diagnóstico na situação do município. As obras que já estão lá em andamento, alguns projetos que requerem a busca de parcerias, está certo? E já conversei com ela, no sentido de ela levantar as prioridades, para que a gente possa ter uma audiência com o governador do estado, a irmã de Freitas, e também algumas dessas demandas a gente levar para os nossos parceiros em Brasília, deputados federais, senadores, está certo? Então, eu estou no aguardo, acredito que nesses próximos 10 dias, ela já tenha isso em mãos, para que a gente possa realmente trabalhar, no sentido de viabilizar alguns recursos importantes nas diversas áreas. Podemos destacar que agora o Espinho vai receber aquele assaltamento, a entrevista que tem o trabalho do senhor também, para a construção daquele projeto? É um dos projetos prioritários, bem porque a gente já estava começando esse trabalho, mesmo antes da Dilmara assumir a prefeitura, está certo? E ela, como prefeita, se torna mais fácil, digamos assim, a gente conseguir dar serenidade a esse projeto. Antônio Granja, como é que o senhor vê o desenvolvimento do PDT no estado de Ceará? A juíza, que havia deferido contra a manutenção de CID, voltou atrás na decisão dela. Como é que o senhor visualiza esse momento que está vivendo, o futuro do PDT no Ceará? Como é que o senhor visualiza? Eu fico triste com essa situação. O PDT é um partido que eu gosto, é um partido que eu me identifico, é um partido que, em 92, eu fui eleito prefeito de Jaguaribara nesse partido, está certo? E já estamos aqui contribuindo com o engrandecimento, com o número do partido, partido que nós temos aí como ícone, o saudoso Leonel Brizola, está certo? Que foi um dos principais que iniciaram um movimento importante na questão da educação, da Cire Ribeiro. Então, eu só lamento que essa briga interna do partido, com certeza, vai prejudicar, todos serão prejudicados, principalmente o PDT a nível de estado de Ceará. Então, eu acho que não era para estar acontecendo isso. Muito pelo contrário. Se hoje nós temos 13 deputados estaduais, se considerar que, na sequência, mais quatro deputados tiraram aí mais 50 mil votos, podemos até considerar deputados, três deles assumiram, está certo? Temos quatro deputados federais, tem dois suplentes que reassumiram o mandato de deputados federais, temos o senador, temos 58 prefeitos, é o partido que tem a maior bancada federal, a maior bancada estadual, o maior número de prefeitos. A gente está brigando internamente, isso vai diminuir, vai diminuir o partido a nível de estado de Ceará. A gente poderia estar lutando para aumentar o espaço, sem prejudicar os nossos parceiros, está certo? Mas a gente tinha como o PDT crescer ainda aqui no estado de Ceará. Como é que o senhor visualiza Cid Gomes no meio de tudo isso, como presidente? Podemos dizer que ele é a maior liderança, mas o porquê que tudo isso está acontecendo e ele não consegue se firmar? Nós estamos num ano pré-eleição. Então, todos os partidos estão tentando se fortalecer. E, nesse fortalecimento, todos os partidos são alvos. E só o Cid Gomes seria capaz de frear, de frear as ações de outras lideranças, de outros partidos, em cima do PDT, está certo? Então, o Cid tem uma relação de amizade, de lealdade, de ética com outros partidos. O PSD, do deputado ex-governador, vice-governador Domingos Filho, o Partido dos Trabalhadores, enfim, os grandes partidos que têm aqui, uma grande bancada, esses partidos respeitam o PDT, o Cid, na presidência do partido, está certo? Então, nós estamos querendo fortalecer o partido. E nós só entendemos um fortalecimento do partido na presença de Cid como o nosso maior líder, está certo? Ele, por si só, governador já há dois mandatos, senador, já é a maior liderança, está certo? O PDT no Estado de Ceará. E, desde a gestão do ex-governador Cid, de oito anos, com mais oito, do Camilo Isolda, nós somos aliados do governo. A eleição acabou. A eleição acabou. e passou a eleição, era recompor, está certo? O que a gente já vinha trabalhando. O Estado de Ceará tem muitas ações importantes que devem a essa aliança. Então, não há motivos para que essa aliança seja rompida com o governo do Estado. Antônio Granja, nós do Diário Vale do Ceará e equipe queremos parabenizar o senhor pela semana. Essa semana ontem foi o dia do médico e deixamos as suas considerações. Primeiro, o meu agradecimento. Aí, a gente, graças a Deus, Deus me deu essa bênção de ser médico e tenho exercido a medicina com muito amor, com muita responsabilidade, com muita ética, está certo? Então, só tenho a graça a Deus. Então, obrigado aí pela lembrança, está certo? E, no mais, é parabenizar mais uma vez o seu trabalho. Hoje, aqui no meu gabinete, na Assembleia, mas isso já se tornou uma rotina sua. Praticamente toda semana você está aqui, conversando com os deputados, pegando as informações corretas para apresentar os telespectadores, os internautas. Isso é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.